Bom dia, bom dia, Paula, Peter, bom dia, Arthur, bom dia, Márcio, e é com muita alegria que nós estamos aqui, né, pra como tanto foi dito nesses dias onde nós vivemos o funeral do Padre Jonas, dar continuidade a esse legado lindo que Mons. João Nossabib deixou pra nós. Aqui nas redes sociais, Paula, eu tenho visto o quanto tem sido grande a manifestação do povo, manifestando carinho pelo Padre Jonas, manifestando toda ali a condolência, né, de esse homem de Deus, né, que marcou a vida de tanta pessoa. E eu separei aqui um... a Fátima Pereira Otto, ela mandou pra nós, olha só que interessante que ela colocou pra gente, ela colocou assim, um dia muito especial em minha vida, eu não queria conhecer a canção nova dessa maneira, mas a minha primeira vez aí nesse lugar abençoado foi na despedida de Mons. Jonas. Fui divã, assistimos às missas, participamos de muitas atividades que estava tendo de corpo presente do Padre. Sentamos lá, eu e duas amigas que conheci na viagem. Depois fiz um tour aí na canção nova, conheci a Emida, fui no santuário, me emocionei muito. Muitas coisas vão ficar gravadas no meu coração, muita coisa que o Padre Jonas deixou, como foi dito pelo Diácono Nelsinho, ele foi plantado. Agora, mais do que nunca, vai brotar, crescer e dar muitos frutos. Eu comecei a acompanhar a canção nova pela TV em abril desse ano e posso dizer que Deus foi me convertendo e convertendo a minha família a cada programa que eu tinha acesso. Assisto todos os dias o programa Sorrindo pra Vida, rezo o Terço da Misericórdia e toda a programação eu acompanho com muita fé e devoção. Hoje temos um intercessor no céu e com muita alegria vamos continuar acompanhando com muita fé toda a programação da canção nova e eu já estou providenciando para me tornar sócia e fazer parte da família canção nova. Que Deus abençoe e ilumine todos vocês. Aguentem firme. Maria de Fátima Pereira, ela é de Itajubá, Minas Gerais. Coisa boa, receber seu carinho, pessoal mineiro, né? Os mineiros todos, nos dias aí do velório do Monsenhor, não tinha nem ônibus de Minas Gerais pra cá, de Belo Horizonte pra cá, né? Vocês vieram todos pra canção nova, não deu tempo de abraçar todo mundo, mas fica aí o nosso abraço, a nossa gratidão pelo amor expressado por nós. Márcio Mendes, já chegou meu irmão, bom dia. Bom dia, querida, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá enfrentar essa semana. Vamos, que Deus abençoe a nossa semana, que Deus abençoe você. Em oração conosco, tomando a decisão, porque é uma escolha que nós fazemos, de sorrir pra vida, independente da fase em que a gente esteja vivendo, porque todos nós passamos por fases. Independente dos acontecimentos. Fases maravilhosas, e tem fases muito difíceis, mas nós não nos guiamos pelas fases que nós passamos. Nós nos guiamos pela nossa fé. Nós nos guiamos pela palavra de Deus. E quando nós temos, da parte de Deus, esta garantia, esta certeza, de que com Ele nós vamos pro céu, aí nós temos motivo pra sorrir pra vida, aconteça o que acontecer. Então, nesta manhã, receba o nosso abraço. Quero desejar toda a paz de Deus pra você. Que a paz de Jesus inunde o seu coração. Levanta a cabeça. Vamos com coragem enfrentar a semana, com suas alegrias e com seus desafios, porque nesses desafios tem muitas vitórias pra nós também, e muitas graças a experimentar. Então, coloco aqui pra você já a palavra de Deus, que vai iluminar a nós aqui no Sorrindo Pra Vida. Está na primeira carta de São João. Primeira, João, capítulo 4, versículos do 16 ao 21. Você que está acompanhando pela rádio, anotou? Se não anotou, eu repito pra você. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 16 ao 21. Enquanto você termina de tomar nota, eu me uno aos agradecimentos, porque, olha, se essa canção nova é tão bonita, e avança passos largos pra evangelização deste nosso Brasil e do mundo, é porque há pessoas como você, que ajudam esta obra. Inclusive, ajudam materialmente. porque a evangelização é gratuita. Mas os meios usados pra evangelizar custam. Não é? Espaço no satélite custa. Energia elétrica pra um sistema de comunicação é muito caro, gente. Equipamentos, iluminação específica, câmeras profissionais, e aí nós poderíamos ir dizendo pra você todo um aparato que precisa ser mantido. Os missionários apenas não dão conta de tanto trabalho, por isso, graças a Deus, há uma vocação à canção nova que vem por parte dos nossos colaboradores, mas que também precisam do seu sustento mês a mês. E assim, nós vamos entendendo que é preciso que todos colaborem pra que esta evangelização aconteça bem. E você tem sido uma dessas pessoas. Olha aqui, Paula. Eu fiquei encantada com esse generoso. Já vou pôr aí nas suas mãos, e ela diz assim, olha, bom dia pra todos do Sorrindo pra Vida. Vocês fazem parte de todas as minhas manhãs. Bom dia, não é? E ela diz aqui, e sempre que eu posso, vou à canção nova. Se eu pudesse, estaria aí todas as semanas. Sou sócia da canção nova, e trouxe meu generoso hoje, dia 30 do 11 de 22, já tem um tempinho, hein? Olha. Finalzinho aí do mês passado. Vim participar da missa do clube. Fiquem todos com Deus, e um abraço a todos vocês. Rezem por mim. Não deixou o nome. Mas deixou a Cátia. Atrás, vê se não tem. Não tem. Não tem, né? Mas tem o generoso. Aqui vai meu água a mais. Aqui vai meu água a mais. Bem se identificou. É uma caixa d'água pequenininha, né, Márcio? E cheia de moedinha. Gente, agradeço. Nós estamos atualizando aqui todos os carinhos que foram chegando pra gente, né, Rodrigo? Eu também tenho aqui, gente, eu também vou aproveitar e dar uma chacoalhadinha perto do microfone aqui, ó. Pra que vocês possam escutar. Esse veio de Minas Gerais, a dona Ana Costa, ela veio pro Osana Brasil. Osana. E ela estava aqui e ela colocou algo muito bacana. Como ela mesma disse, sou sócia dedicada dessa obra. Que bonito isso. Sócia dedicada dessa obra. E ela conclui aqui a cartinha dela dizendo assim, oro por todos vocês e peço que não desistam porque Deus espera muito de vocês. Amém. Amém. Obrigado, dona Ana Costa. Tá aqui o generoso da senhora. Tenho também aqui, gente, uma movimentação num pessoal que eles vieram lá do Pará e aí eles montaram uma caravana, Paula, com várias cidades aqui, ó. Livramento, Garrafão do Norte, Nova Espírito Santo do Piriá e Belém. E aí eles fizeram uma vaquinha dentro do ônibus e adaptaram um generoso aqui numa caixa de suco. Ai, que bonito. E colocaram ali toda a oferta do pessoal que estava dentro do ônibus dentro do ônibus. Chegou pra gente aqui, viu, gente? Ó, ser canção nova é bom demais. Eles concluem a cartinha aqui. Vai fazer toda a diferença, viu, nesses últimos 10 dias úteis. Marcos, nós temos 10 dias úteis e lembrando que acaba tendo as festas, né, de final de ano e são tão importantes como a festa do Natal. Inclusive, a gente até tirou ali o luto, você viu? Que tava o luto aí do lado, né? Deixa eu ver o que lado que eu tô. É, na tela, porque justamente nós estamos no advento, nos preparando pra festa maior que é o Natal, né, Marcos? Então, vamos estar nos preparando também pra esse final de ano pro 100% da canção nova. Com certeza, o nosso pai fundador sempre ficou feliz, né, com esse 100% e nós vamos seguir com essa missão de evangelizar. Então, agradecimento mesmo a cada um que está participando. como essa última sócia aí que disse que é uma sócia dedicada. Dedicada. Vocês são dedicados mesmo, nós estamos emocionados com cada atitude e devagarinho a gente vai contando pra quem tá em casa esse movimento da família Canção Lá. É verdade. E, gente, eu recebi agora aqui, eu até mostrei pra Luca, a nossa produtora aqui, essa foto. Eu acho que a gente recebeu um novo mascote da camisa da medalha das duas cruzes, Marcos. É? Eu quero mostrar aqui, é o novo mascote. Gente, a hora que eu olhei essa criança aqui, eu fiquei encantado. A vovó Neuza Maria Miller mandou pra nós a foto do Lucas Nauman Miller. Ele fez um aninho no último dia 12 de dezembro. Ninguém segura uma avó. Ele já é sócio kids e ela coloca pra nós aqui que os livrinhos da Canção Nova Kids, que chega pro sócio kids, ele tem feito todo um movimento de catequese com as crianças. Olha que beleza. É muito lindo a revestinha kids. E a vovó agradece a Deus pela família e eu quero mostrar aqui pra você, gente, a foto do Lucas, o Luquinha. Gente, que lindo que é essa criança. Marcio, dá uma conferida. Olha só. Esse daí faz todo mundo sorrir pra vida. Olha isso. Se não estivesse sorrindo, ele tá com a camiseta da medalha das Duas Cruzes. E esse pé? Todo sorridente. Delícia. Aqui comemorando o Sorrindo Pra Vida com a gente. Tem mais uma fotinha aqui dele que eu quero mostrar pra vocês, gente, coisa mais linda. Uma mais linda. Não, coisa mais linda. Que neném lindo, gente. Olha isso. Dá uma olhada, Marcio. Ah, deixa eu ver. Cadê? Olha só. Tá uma mais bonita que a outra. Obrigado, Vó Neuza, por mandar a foto do Luquinhas pra gente. Coisa linda. Luquinhas. E mande pra nós. Mande pra nós aqui o seu testemunho, a sua participação. Tô aqui, ó, recebendo a sua mensagem pra juntos a gente viver esse Sorrindo Pra Vida, tá bom? O e-mail é muito simples. Sorrindopravida arroba cansaonova.com Sorrindopravida arroba cansaonova.com Manda pra gente o seu testemunho, a sua mensagem, a foto da sua família, da sua criança e vamos juntos testemunhar os feitos de Deus na nossa vida. Amém. Aqui nas minhas redes sociais o pessoal participando de todo o Brasil, de todo o mundo. Tem gente de Recife, tem gente de Paropeba, Minas Gerais, do Rio Grande do Norte, Natal, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, Cruzeiro do Oeste, o pessoal vai pôr no nome da cidade aqui. Aparecida de Goiânia, Goiás, o Sul também sendo representado aqui pela Tânia de Jaraguá do Sul, todo mundo nos desejando, os cariocas aqui, uma semana abençoada. A gente deseja o mesmo pra você. Ô, Márcio, vou dando algumas dicas aqui, nós estamos com algumas promoções na loja Canção Nova, o pessoal que tá em casa pode aproveitar, acessar a nossa loja. Hoje é o Márcio, sem combinar, viemos com a medalha das duas cruzes, eu vim com o lançamento, essa blusa, qual que é o nome dessa cor? Petróleo. Petróleo. Ela tá linda, eu já olhei na loja, tem todos os modelos femininos, tá bom? E também masculinos, mas aí você corre lá pra ver o seu tamanho certinho, tá? Tem as medidas lá. Acessa loja.cansãonova.com É, Márcio, tem um mutirão pela evangelização, vários acessórios, tá? Tem até com 50% de desconto, eu tô aqui com uma das pulseiras, nossa, aqui, olha, essa aqui é a pulseira que vem com vários berloques, né? Então, eu... Ficou tão bonita essa pulseira. Ficou linda, né? E também tem essa que é a biju. O caimento dela é perfeito, não fica armado. Essa aqui já é uma semi-joia, mas essa aqui é uma bijuteria, nem parece, né? Não. E fica muito linda, a gente evangeliza, porque tem vários sinais da nossa fé, tem a medalha das duas cruzes. Nessa pulseira que você falou que é bijuteria, em cima vai o nome de Jesus. O nome de Jesus é um bracelete, né? Um bracelete. Isso aqui é super baratinho, gente, mas é a coisa mais linda. É muito bonita. Muito linda. E aqui vão os sinais da nossa fé, a cruz, tem Nossa Senhora, tem Jesus misericordioso. Corre lá, porque também, então, a categoria de acessórios está com até 50% de desconto, tá, joia? Essa é na loja. Lembrando que nós estamos ainda com o especial Monsenhor Jonas, para que todos possam adquirir os materiais de evangelização ligados ao Monsenhor. Ele deixou tantos livros, né, Márcio? Um mais lindo que o outro. Muitos livros e muitas pregações. Nós temos aí um acervo maravilhoso, que vai continuar aí nos alimentando durante muitos, muitos, muitos anos. Porque, graças a Deus, Padre Jonas sempre foi, assim, um pregador ardoroso, incansável, mesmo em meio a sua enfermidade, todos os dias ele tinha uma palavra. Às vezes, muito curtinha, mas uma palavra. Mesmo não vindo para o palco, não vindo ali para o centro de evangelização, para o santuário do Pai das Misericórdias, para o rincão, para a frente de uma câmera, na sua casa, ali na capela, ele sempre tinha uma palavra que não era apenas para os que estavam participando da missa, mas para todos. Graças a Deus, você vai poder continuar acompanhando aí esses ensinamentos de Deus pela boca do Padre Jonas. E quem gosta de ler, já aproveita a dica aí da Paula, estou vendo que ela tem ali nas mãos um livro fininho, prático, maravilhoso do Padre Jonas. E muita gente tem dúvida, né, de como realizar o jejum. Porque você já escutou que existem algumas graças que a gente só consegue com o jejum. Pelo jejum e a oração. Você pode adquirir práticas de jejum com a marca da Editora Canção Nova e quem assina é o Monsenhor Jonas Abib. E eu já dei uma olhadinha na loja, mas eu fui reparando que tem vestuários com frases do Monsenhor. Está linda essa categoria que eles separaram. E os principais livros, né, começa ali com o livro ensinando até para os primeiros as pessoas que estão entrando agora na igreja. Não sabe rezar Pai Nosso, rezar Maria. Você pode dar de presente para esse pessoal, né? É isso aí. Porque é catequese, né? Então, tem ali o livro Orai e Vijai, tem o Sim, Sim, Não, Não, tem a série Combatente. Teve uma amiga minha, Paula, que ela entrou em contato e disse assim, Márcio, sempre que eu venho a Canção Nova, muitas pessoas da minha família entram em contato para poder pedir oração, colocam o seu nome, fazem recomendações. Mas entre essas pessoas da minha família tem muita gente de uma fé confusa, de uma fé atrapalhada. Sim. Que pedem oração para tudo enquanto é coisa, mas que não mudam a vida. E às vezes se dão até certas práticas que não são cristãs. E ela disse, como é que eu faço? Porque eu rezo, acolho os pedidos, trago, apresento em oração, mas eu queria também fazer mais do que isso. Eu falei, eu tenho uma dica maravilhosa para você. Você não sabe o que dizer? Ela disse, não. Eu falei, já que você veio, compre um livro do Padre Jonas para cada uma dessas pessoas. Um livro chamado Sim Sim, Não Não. Isso, não tem como você ficar sem. Entregue o livro para elas e diga para elas o seguinte, que muitas das graças que elas esperam e ainda não alcançaram, elas vão entender quando lerem o livro e colocarem em prática o que está ali. se elas fizerem, podem ter certeza de que aquilo que bloqueava essa ação de Deus na vida delas cairá por terra. O nome do livro é Sim Sim, Não Não. E ela já me respondeu imediatamente, vou fazer conforme você indicou, vou levar um livro para cada um então. é um best-seller e que o senhor Jonas deu a vida por esse livro. Eu me lembro bem que foi parar até no Supremo, né? O advogado esses dias do velório veio como esse livro nos deu trabalho, ele ainda comentou comigo porque realmente precisava ser publicado porque ele é um livro de esclarecimento da nossa fé, né, Marcio? Então você pode adquirir e dar de presente, vai fazer um bem enorme para você e para a sua casa. Quanta coisa linda, né? Eu só vou fazer uma correção porque eu mostrei a minha pulseira aqui, ela vem separada, tá, Marcio? Então a pessoa pode montar, ela escolhe a mulher que quiser ou o marido que quiser dar de presente, né, vai escolher, você pode escolher um dos belocs, às vezes só um, às vezes dois, ou colocar todos, tá, joia? Então você já abre ali a loja no site e verifique, né, as suas possibilidades e o que você gostaria, o que a sua mulher ficaria muito feliz, né? Vamos evangelizar também a nossa família. 12-3186-2600 é o telefone da Canção Nova, se você não quiser usar o site, você pode usar o telefone, não somente no horário do Sorrindo, mas também durante todo o dia. A Lu tá me avisando que a pulseira que a gente divulgou que é o bracelete, que é a bijuteria, 13 e quanto? 13 reais e 14 centavos. Meu Deus, tô falando? É baratinho, gente. Olha, gente, é um presente lindo, viu? Vale a pena, viu? Então, se você tem dúvida sobre dar um presente vistoso, tá certo? Que baratinho. significativo nesse Natal significativo nesse Natal e que vai agradar quem recebe, eu lhe digo que quando você olha na TV e a foto na internet, não retrata um quão bonito ele é. É, e a bijuteria. Pessoalmente, ele ainda é mais bonito. É difícil até acreditar que é bijuteria. É verdade. E eu não consigo tirar, gente. Eu uso todo dia, viu? Já testei. Dá super certo. Então, você pode entrar em contato com a gente. Vamos rezar? Nós estamos já em oração, colocando as nossas intenções. No finalzinho do programa, nós vamos atualizar a todos os sócios do resultado do projeto da Em Almas no final do programa. Márcio já separou a palavra que hoje está em 1 João, capítulo 4, tá? Na nossa Bíblia aqui da Canção Nova, com a tradução da CNBB, vai lá na página 1508, tá bom? Separe. É 1 João, capítulo 4. Nós vamos começar no versículo 16. A frase de hoje, como nós combinamos nesse mês de dezembro, já no início do mês, nós já tínhamos combinado, serão frases do Monsenhor Jonas. Essa é bem conhecida, mas vale divulgar. Os problemas são meus, mas a minha cara, Peter, é de quem? É dos outros. Gente, que ensinamento, que não é fácil, viu? Os problemas são meus, mas a minha cara é dos outros. É isso aí. Vamos adiante. O nosso hábito aqui na Canção Nova, a família Canção Nova, o nosso hábito é o sorriso. Sabe aquelas complicações? Tem o hábito, tem aquela vestimenta própria. Então, como o Monsenhor Jonas diz, para nós, Canção Nova, que aquilo que seria o nosso hábito, na verdade, é o nosso sorriso. Então, ó, vamos seguir adiante, vamos caminhar, porque tem um mundo novo a ser construído por homens novos. E esses homens novos somos chamados a ser você, eu, todos nós. Vamos lá? Vamos construir esse mundo novo? Vamos lá. A vida é caminhar, sou peregrino, do amor vou semear, a esperança deste mundo que ativir, eu não me canso de cantar. A vida é caminhar, sou peregrino, do amor vou semear, a esperança deste mundo que ativir, eu não me canso de cantar. Gente, gente nova vem dizer, vive de certezas quem lutou, a justiça já brotou, a libertação vamos colher. Eu não me canso de cantar, sou peregrino, do amor vou semear, a esperança deste mundo que ativir, eu não me canso de cantar. Se o trigo não morrer, escutei isso, ó. Se o trigo não morrer, fruto não se pode esperar. Hoje é dia de plantar, muita gente em breve vai colher, eu não me canso de cantar. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Primeira Carta de São João, capítulo 4, versículos do 16 ao 21. Primeira João 4, do 16 ao 21. Diz assim, a palavra de Deus, para cada um de nós. Diz assim, a palavra de Deus para você. E nós que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Repito. E nós, nós que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco. Em que tenhamos firme confiança no dia do julgamento. Pois assim como é Jesus, somos também nós neste mundo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Pois o medo implica castigo. E aquele que tem medo, não chegou à perfeição do amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos. Deus, quem ama a Deus, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E nós que cremos, reconhecemos o amor de Deus para conosco. O que é necessário para nós reconhecermos o amor de Deus? O que é necessário para nós reconhecermos que nós estamos envolvidos pelo cuidado de Deus? O que é necessário para nós reconhecermos que tudo o que acontece conosco concorre para o nosso bem, se nós não abandonamos a Deus? O que é necessário para nós reconhecermos que Deus tem poder de tirar dos piores males que nos atingem bens infinitamente maiores? Vou te dar um exemplo e já já respondo o que é necessário. Não existiu na face da terra atrocidade maior do que a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele era inocente. Então você imagine, você aplicar o castigo mais vergonhoso, mais cruel a uma pessoa. Já seria ruim. Agora imagine que esta pessoa não fez nada para merecer aquele castigo. Fez justamente o contrário. Fez tudo de bom para todos, amou a todos e foi crucificado. Então, não é porque não existam formas de tortura pior do que a cruz. O ser humano é muito criativo. Inventa. Tem coisa pior fisicamente do que a cruz? Tem. Então, como é que é, pode-se dizer, que é o pior dos males? A pior coisa já feita. Porque foi feito, não só a um inocente. Mas foi feito ao Filho de Deus e ao próprio Deus. Então, se tem alguma coisa que mereceria castigo para nós, é a cruz de Cristo. É termos crucificado o Salvador. O Filho de Deus. E no entanto, daquilo que, vamos dizer, coroou todos os nossos pecados. O que faltava na medida foi completado. Porque se foi feito ao Deus infinito, não tem fim para o tamanho desse pecado. Para esse pecado impagável, que não dava para o ser humano redimir. O que Deus fez, dessa profunda e terrível desgraça, Deus fez brotar o maior bem de todos. Converteu desgraça em uma fonte de graças abundante. A cruz, ela é algo tão poderoso, que o simples fato dela estar presente. A menção à cruz do Senhor, é horrorosa ao demônio. É insuportável ao demônio. Por isso, o demônio continua fugindo da cruz. Não é? Você já ouviu o ditado, como o diabo foge da cruz, porque foge. Por isso, os cristãos se perseguiram com o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ninguém se aproxima da cruz de Jesus com o coração sincero, sem ser agraciado, libertado, perdoado. Sabe aquele trono de graça, no qual alcança misericórdia? É a cruz. Jesus, suspenso na cruz, está sentado no trono de misericórdia e de graça. Não importa quão grave tenha sido o pecado que você cometeu. Se você se aproxima com a humildade da cruz, você encontra perdão e salvação. E como é que eu me aproximo da cruz? No momento em que eu aceito que Jesus morreu por mim. No momento em que eu admito que Deus enviou o Seu Filho para me salvar. Eu me aproximo, não percorrendo o trajeto até Jerusalém, indo ao Monte Calvário para ver a cruz, que já não está lá. Eu não faço isso procurando descobrir uma máquina do tempo para poder me jogar há dois mil anos atrás, para poder fazer essa experiência. Porque lá no Calvário, houve aqueles que encontraram misericórdia, perdão, se converteram e aqueles que endureceram o seu coração. Nem todo mundo que estava no Calvário, na hora da crucificação, experimentou a graça, não. Quem experimentou então? Quem abriu o seu coração. Então como é que você vai ao encontro desta graça? Pela fé. Pela confiança em Deus. Quando você diz do fundo da sua alma, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que se encarnou no seio da Virgem Maria. Nasceu, viveu uma vida como a nossa. E para nos amar até o fim, aceitou o castigo que lhe foi imposto pelo ser humano. Aceitou a morte na cruz, porque foi isso que nós impusemos a Ele. Mas além de se tornar uma fonte de graça para nós, a cruz do Senhor Jesus, uma fonte que jorra inesgotavelmente para a eternidade. Ainda houve mais uma coisa. Não é possível ressuscitar quem não morreu. Da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus deu à humanidade uma porta aberta que ninguém pode fechar. A ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou. Dos piores males, Deus tem poder para tirar bens infinitos. E agora eu repito a você. E nós que cremos, reconhecemos. O que é preciso fazer para reconhecer que aquilo que me envolve, Deus tem o poder de converter em bem, é necessário a fé. Nós que cremos, reconhecemos. Sem fé você não vai reconhecer. É preciso a fé para vermos a mão de Deus agindo, com a sua sutil e divina providência em nosso favor. E continuo a palavra dizendo aqui, que Deus faz tudo isso por uma razão. Porque Ele é amor. Deus é amor. Podem tentar definir Deus para você de muitas maneiras. Nenhuma delas é o bastante. Ainda que definam Deus para você como um ser perfeitíssimo, infinito, eterno. Isso não significaria nada se Deus não fosse amor. Imagine um Deus todo poderoso, que existe desde sempre e para sempre, que tudo pode fazer com o seu poder, seria terrível para nós, se Ele não fosse amor. Era melhor que não existisse para nós. Para nós era melhor que não existisse. Por isso que tem muita gente que nega a existência de Deus. Porque imaginar um Deus que não ame é terrível demais para essas pessoas. Porque todo mundo que acredita em Deus, mesmo que não acredite que Ele seja amor, sabe que no fim dos tempos, no fim da vida, haverá um acerto de contas, claro. Agora, a gente não perde a esperança quando a gente sabe que aquele que nos vai encontrar no fim de tudo e a quem nós daremos conta da nossa vida, nos espera de braços abertos porque nos ama. E olha, Ele não nos espera somente lá no final. Deus o tempo inteiro tem os braços abertos para você, como um pai, como uma mãe que vê o filho correndo, não é? E vai correndo do lado, sem agarrar, mas com os braços abertos. Se cair, eu amparo. Como Deus tem feito isso tantas vezes por você? Você nunca se perguntou, diante de tudo que você já viveu, por que você não se despedaçou? Diante de tudo que você já viveu na sua vida, você nunca se perguntou, por que você não enlouqueceu? Diante de tantas dificuldades que eram certeiras de derrotar você, você sobreviveu. Foi difícil, foi duro, mas você sobreviveu. Você tem as cicatrizes que mostram tudo o que você passou. Cicatrizes na alma, cicatrizes no coração, só que essas cicatrizes não mostram apenas o que você enfrentou, mostram também o que você venceu. Porque se a cicatriz está aí, quer dizer que você sobreviveu. Você nunca se perguntou como foi que você chegou até aqui, apesar de tudo? Porque um Deus que te ama não tirou de você a oportunidade de você viver a vida com todas as suas belezas e cruezas. mas nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Porque Deus te ama. Deus te ama. Você entendeu isso? Que você é uma pessoa profundamente amada. que você é uma pessoa querida no sentido de que te quiseram. Quem me quiseram? Quem me quis? Deus quis você. Eu sei que tem muita gente que diz assim, eu sou fruto do acaso, eu sou fruto de um acidente sexual, eu sou fruto de uma violência sexual, sou fruto de uma distração, meus pais não me queriam, sou fruto temporão, sou a raspa do tacho. Os meus pais me falaram que o momento que eu cheguei era um momento muito difícil. Quantos de nós ouvimos histórias de que estivemos por um fio de perder a vida por causa de um aborto? Porque a mãe pensou em fazer, porque o pai exigiu que se fizesse. Quanta coisa, hein? Mesmo que o seu pai e a sua mãe não tenham querido você, mesmo que tenham dito que você é fruto de um acidente ou até de uma violência sexual, mesmo que tenha sido um momento terrível, daquele momento desesperador e terrível, Deus fez surgir um remédio e um grande bem, que foi você. Você não é um mal, você é um bem. Você é um dom de Deus. Você é um presente de Deus para as pessoas, para a sua família. E eu quero te dizer com toda a certeza do meu coração, Deus te quis e continua te querendo porque não desistiu de você. Nós é quem desistimos de nós mesmos, porque Deus não desiste nunca de quem Ele ama. E Deus ama você, porque Ele não pode se negar. Ele não pode renunciar a si mesmo. Ele não pode se trair. Deus é amor. E olha que interessante, quem permanece no amor, permanece em Deus. toda a escolha que você faz, toda a opção que você abraça de permanecer no amor, te faz permanecer em Deus. Eu sei que às vezes a nossa fé dá uma vacilada, tem momentos que a gente dá uma enfraquecida, mas olha, eu também preciso dizer a você que às vezes que você escolheu continuar amando, não fez de você um tolo. Não fez de você uma palhaça. quando tudo dava a você razões para não amar mais, mas você continuou amando, amando este homem, amando esta mulher, amando o seu filho, amando o seu pai, sua mãe. Talvez, com muitos motivos plausíveis, para que você não os amasse mais. Mas você escolheu amá-los. E sabe o que isso fez? Fez com que a presença de Deus permanecesse junto de você e junto da sua casa. Porque quem ama, olha o que diz a palavra, permanece em Deus. E Deus permanece nele. E nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco. Em que tenhamos firme confiança que no dia do julgamento, pois assim como é Jesus, somos também nós neste mundo. A gente não precisa temer, porque assim como para este mundo, nós somos como Jesus. E quem despreza Jesus, despreza nós que somos cristãos, mas despreza com asco, despreza com repulsa, despreza perseguindo, despreza combatendo. Olha que interessante, cristãos combatem ideias equivocadas, porque a gente não compactua com a mentira. Um cristão pode vir a mentir por causa da fraqueza da gente, até no susto às vezes a gente diz uma mentira. Mas quem é cristão de verdade, não permanece na mentira, não insiste nela. E se mentiu, pede perdão, reconhece o erro, acerta o passo, e vida que segue. Mas nós damos testemunhas da verdade, não compactuamos com a mentira. Mas o cristão não vai perseguir ninguém, nem a quem declaradamente faz uma opção pelo diabo. Você não vê um cristão com uma espada na mão, com uma arma, indo atrás dessas pessoas. Mas tem gente que se pudesse perseguia, igual Cristo foi perseguido, e se pudesse crucificava. Porque para este mundo, assim como Jesus o foi, se nós formos fiéis a Cristo, nós também seremos. Mas olha que interessante, quando chegar o dia do julgamento, o juízo final, nós também não precisamos ter medo. Porque no dia do juízo final, nós seremos também ali como Jesus o foi. Então não precisa ter medo. Porque no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo implica castigo. E aquele que tem medo não chegou à perfeição do amor. Quando a gente vive a vida com medo do castigo, é porque a gente não está amando. Eu digo a você que quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus, não foi o medo, eu sempre tive medo do inferno. Eu tinha medo do inferno, eu tinha medo do purgatório, eu tinha medo de Deus, eu tinha medo do demônio, eu tinha medo de assombração, eu tinha medo de escuro, eu vivia no medo. Aí um dia, fui participar de um grupo de oração. E ali no momento em que nós estávamos rezando uns pelos outros, algo aconteceu comigo. Eu vivi uma experiência sobrenatural do amor de Deus. Eu me senti tão amado, mas tão amado, que todo o amor humano para mim parecia cisco, parecia palha, perto daquele amor que eu senti naquele momento. Naquela hora eu percebi o quanto eu era querido, o quanto eu era protegido, o quanto eu era amado, que eu fui desejado, que eu fui planejado. Deus sonhou comigo. E a partir daquele dia, eu não tive mais medo, nem do futuro, nem da doença, nem da morte, nem da morte, nem do demônio, nem do inferno, porque o amor lança fora o medo. Eu entendi que Deus me ama e se o juiz que vai me julgar um dia me ama, que medo eu preciso ter. Eu estava em Brasília e levaram uma senhora para eu rezar por ela, que ela estava com uma doença degenerativa. Então, ela ouvia e fazia poucos gestos de compreensão. Ela compreendia tudo. Mas você percebia no rosto dela a apreensão, o medo. Ela não movia as pernas, ela não movia os braços, ela mal movia a cabeça. E os filhos, os parentes, estavam muito angustiados porque ela estava prisioneira dentro do próprio corpo. Imagina, você não pode fazer nada, você não come direito, você não levanta, você não se exprime mais. E até os olhos parariam mais tarde. mas ela ficava muito agitada e eles percebiam um desespero nela. E eu tive a oportunidade de rezar por ela. E quando eu rezei por ela, eu percebi que aquela enfermidade iria fazer a passagem dela para junto de Deus. mas eu percebi que Jesus queria estar com ela naquele lugar onde ela se sentia presa. Então, rezando por ela, eu disse, olha, eu sei que você se agita porque você tem medo da solidão, de morrer sozinha no escuro, mas agora eu quero lhe dizer uma coisa, você não me contou isso, mas Jesus sabe e acabou de mostrar. E do mesmo jeito que Ele está mostrando qual é o seu medo, Ele quer que você saiba que você não estará só, porque Ele estará com você em todos os momentos. Então, você fique em paz porque você não vai ter solidão e você não vai morrer só, sem ter perspectiva. E orei por ela um pouco. Gente, sabe quando o céu se derrama sobre uma pessoa? Foi o que eu senti, mas ela não podia exprimir porque a enfermidade não permitia. Mas depois a família entrou em contato comigo para saber o que eu havia dito para ela, porque ela se acalmou, porque a angústia desapareceu, porque o medo não existia mais. Eles percebiam nela uma paz feliz e queriam saber o que eu havia dito. Não foi o que eu disse, foi quem estava ali com ela naquela hora, foi quem comunicou a ela o grande amor com o qual ela é amada. Porque o amor lança fora o medo. No amor não há medo. Nós precisamos mergulhar no amor que Deus tem por nós, gente. Porque nós vivemos como filhos sem pai. Nosso problema é que a gente vive como filhos sem mãe. O problema é que a gente tendo como pai o eterno, nós vivemos como órfãos. tendo o mais poderoso dos protetores, nós vivemos como desamparados. Porque a falta de fé faz de nós um desamparado. A falta de fé faz de nós órfãos de pai vivo. Quando você vai lá na Cracolândia, em São Paulo, você vai ver um monte de órfão, de pai vivo e de mãe viva. Você olha para aquele ser humano destruído pela droga. Por isso, é um crime, é um absurdo uma pessoa sequer fazer menção de liberação de droga. Tem que ser mesmo uma pessoa que não acredita em Deus. que não tem amor ao ser humano. Que tem algum interesse particular numa coisa dessa. Porque a droga, ela é destrutiva para o ser humano. Desfigura, transforma num morto vivo. E você olha e diz, não pode ter pai, não pode ter mãe. Porque um pai, uma mãe nunca permitiriam um filho nessa condição. às vezes o pai e a mãe não podem fazer nada. Às vezes o pai e a mãe já fizeram de tudo. Mas como você vai ser pai e mãe de um filho que decidiu não ter pai e mãe? Pela sua recusa em aceitar ajuda, pelas suas inúmeras fugas, até mesmo pela reação violenta contra os pais. A gente faz a mesma coisa com Deus. um Deus que nos ama, que chora quando nos vê na miséria. Destruído pela droga, destruído pela promiscuidade, destruído pelos falsos amores. Porque tem gente que não consegue ter uma vida plena, não é feliz, porque vive de falsos amores. Porque tem em conta como seu maior amor alguém que nem te assume. Como é que eu vou ter, gente, amizade com uma pessoa que tem vergonha de ser meu amigo, que não assume a nossa amizade? Não é amigo. Como é que eu vou ser marido de uma mulher ou amar uma mulher que me esconde? Que tem vergonha de mim, que não me assume? Como é que eu vou amar um homem, no caso de uma mulher, amar um homem que vai enrolando você, enrolando, dando desculpas para não assumir você. Qual é a razão disso? É um falso amor. E porque nós aceitamos esses falsos amores, nós vivemos a vida sem experimentar o amor verdadeiro. Volta para o seu Deus. Volta para quem te ama de verdade. Permita que o plano de amor que Deus tem para a sua vida se realize. Pare de viver com medo da vida, com medo das pessoas, com medo do futuro, com medo do inferno. Pare de viver como se você fosse um sem pai. uma sem mãe. Mas lembre-se que mesmo que a sua mãe te esqueça, mesmo que a sua mãe te recuse, Deus jamais te esquecerá, Ele jamais te abandonará. Porque às vezes nós nascemos numa família cuja mãe é doente. Doente afetivamente, doente mentalmente. tem gente que nunca ouviu da boca da mãe e eu te amo. Tem gente que apanhou demais da mãe. Que toda a atitude da mãe era violenta, era agressiva. E você acaba tendo isso como uma referência. Eu te digo, Deus te ama com o amor de mãe, mas não com esse amor estragado, deturpado, violento, adoecido, que a sua mãe humana amou você. Deus tem para você o amor que a sua mãe não conseguiu te dar. Deus tem para você o colo que você nunca teve. Deus é o pai que você precisa e sempre esteve à sua disposição. Aceita o colo deste pai. Deixa hoje Deus que ama você, tomar você nos braços, enxugar as suas lágrimas, consolar você e te dar a certeza de uma coisa, aconteça o que acontecer e você não estará só. Gente, nós não estaremos só, não estaremos, Deus está conosco, Nossa Senhora está conosco e nós vamos enfrentar todas as dificuldades com Deus e com a Virgem Maria à nossa frente e nós vamos vencer de um jeito ou de outro, nós vamos vencer, pela graça de Deus nós vamos vencer, vamos enfrentar, mas vamos vencer. Haverá momentos em que Deus travará a luta, quando a gente chegar lá, já está resolvido, mas haverá outros momentos que nós teremos que ir para o enfrentamento, porque nós precisamos enfrentar as dificuldades e os problemas, até para a gente crescer, mas em nenhum momento nós estaremos desamparados, a gente só não pode tremer pelo medo, porque quando a gente dá vazão ao medo em vez do amor, aí nós somos derrotados em todas as situações, e nós que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco, somente a fé pode nos fazer reconhecer o amor, somente a fé, qual é o problema da pessoa não ter fé, Márcio? Ela nunca vai conseguir reconhecer nesta vida o que Deus é para ela, e quando você não reconhece, você não toma posse, e quando você não toma posse, você não faz uso, se você não reconhece que existe uma herança à sua espera, que alguém deixou para você um patrimônio, se você não sabe que existe, você não toma posse, e se você não tomou posse, você não faz uso, e às vezes ali na última hora chega alguém, um advogado, com vários documentos na mão, no seu enterro, sendo que o povo não tem dinheiro para pagar o seu caixão, aí chega lá, quem que é fulano de tal? Está moribundo, está quase morrendo, mas está consciente, está, então gostaria de dizer ao senhor que o senhor recebeu um patrimônio milionário, há muitos anos um tio seu, muito distante, faleceu, mas você era o único herdeiro, deixou tudo para você, tudo, está aqui, olha tudo, eram milhões e milhões, e estão fazendo vaquinha para comprar o seu caixão, e você sendo um milionário morreu como um miserável, e não desfrutou, porque como você não sabia, você não reconheceu, e como não reconheceu, você não tomou posse, e como você não tomou posse, você não fez uso, sabe, o pior é que tem gente que morre, nem moribundo ficou sabendo de tudo que tinha, morreu sem saber, isso não pode ser o meu caso, nem o seu caso, pela nossa fé, nós reconhecemos o amor que Deus tem para conosco, você vai primeiro reconhecer isso, colocando a sua confiança nesta palavra de Deus que está dizendo isso para você, e no momento em que pela sua fé você fizer esta opção, você vai começar a reconhecer o amor que Deus tem para com você, somente a fé pode nos fazer reconhecer o amor, porque para desfrutar do amor, a primeira coisa que você precisa é acreditar nele, como é que você vai casar com uma pessoa, se você não acredita que ela te ama, como é que você vai dormir, fechar os olhos, apagar, virar as costas para o lado de uma pessoa, que você não sabe se quer o seu bem, enquanto você dorme para fazer qualquer coisa com você, você já percebeu como casar é um ato de fé, é um ato de confiança na outra pessoa, porque você casa acreditando que ela não vai matar você enquanto você dorme, isso é um ato de confiança, de que essa pessoa não vai prejudicar você, não vai judiar de você, como é que você vai desfrutar de um amor que você não acredita, a primeira coisa que você precisa para você desfrutar de um amor, é você acreditar que esse amor existe, acreditar nele, não crer, não acreditar, uma maneira de imunizar ao amor das pessoas, tem gente que já foi tão desamado na vida, tem gente que já sofreu tanto que o jeito da pessoa sobreviver foi dizer eu não me importo, eu não ligo, estou pouco me lixando se alguém me ama ou não, isso é uma maneira de você se proteger do desamor, mas você também acaba se imunizando ao amor das pessoas, para você não ter a ferida de ser desamado, você recusa junto o amor que vem, e isso é a morte da gente, ninguém aguenta viver assim, ninguém é feliz desse jeito, porque as pessoas vivem de amor, a gente não vive de pão e de água, não era o que Jesus dizia e continua a dizer, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, qual é a palavra de Deus para você nesta manhã? Que Ele te ama porque Deus é amor e isso dá vida para a gente, o ser humano não vive só de pão, ele precisa do amor das pessoas, precisa se sentir amado, agora, o amor a si mesmo, chamado egoísmo, que tem gente que diz, quem me ama sou eu mesmo, eu cheguei aqui graças a mim, eu já vi algumas coisas assim que são tristes, a pessoa diz, graças a Deus você viveu essa vitória, graças a Deus não, a pessoa diz, graças a mim, foi eu quem lutei, foi eu quem, que triste, que vitória rasa, que vitória cravejada de ingratidão, que vitória infeliz, que fracasso disfarçado de vitória, porque por trás de uma confissão dessa tem muita tristeza e infelicidade, então quando uma pessoa põe a ser como o maior marco, como a medida da vida dela, que triste, esse amor egoísta, esse amor corrompido, ele é o início da morte, é o início da morte, como é que é Paula? Uma ignorância, uma ignorância, mas quando a gente sabe disso, a gente também descobre o antídoto, se o amor a si mesmo, é amor corrompido, egoísta, fechado em si mesmo, é o início da morte, o amor aos outros e o amor a Deus é o início da vida, está na hora de você se abrir, para você ter chance de viver, está na hora de você começar a amar de novo, está na hora de você se permitir a amar, sem esperar nada em troca, amar porque Deus te ama, amar porque amar vale a pena, amar até mesmo aqueles que segundo os nossos critérios não merecem ser amados, amar até aqueles que nós achamos que são nossos inimigos, porque nós não somos filhos da inimizade, nós somos filhos de Deus, e Deus é amor, e o que vive no amor vive em Deus, e Deus vive nele, e se nós amamos uns aos outros, Deus viverá em nós, e se Deus vive em você, do que você vai ter medo? O que é tão poderoso que possa suprimir a presença de Deus na sua vida, o vencer Deus que está com você, não existe, o amor vai nos tornando invencíveis, porque mantém-nos sempre na presença de Deus, e o amor nasce da confiança, agora, no amor não há medo, olha a libertação do medo por onde vem, pela experiência de se sentir profundamente amado, mas em quem eu vou confiar, Márcio, a esse ponto de não ter medo? Primeiramente, em Deus, meu querido, e a partir de Deus, as pessoas que Ele vai pôr na sua vida, porque vai ter gente que Deus vai pôr na sua vida que vai ser mais do que um irmão, tem gente que Deus vai pôr na sua vida que vai ser mais do que um pai para você, tem gente que Deus vai pôr na sua vida que vai cuidar de você mais do que sua mãe, porque essa pessoa será a manifestação viva do amor de Deus por você e vai fazer talvez de você a mesma coisa para esta pessoa, agora, a pessoa não amada sofre muito, porque o sentimento de rejeição é um sentimento destrutivo e diabólico, é o diabo que fica buzinando na cabeça da gente, às vezes até usando da boca de pessoas, até de situações para dizer que nós não somos amados, que nós não somos queridos, que nós não somos desejados, que nós somos um incômodo, que as pessoas não gostam de nós, que nós nunca vamos fazer parte de uma família, que a gente nunca vai ter ninguém, que as pessoas não vão nos amar, que a gente não vai encontrar alguém para casar e se casar vai separar, porque não vai ter gente que nos aguente, isso é diabólico, o que existe em você de bom é muito maior do que o que existe de ruim, as suas qualidades são muito maiores do que os seus defeitos, só que está na hora de você acreditar nas suas qualidades e manifestar as suas qualidades, só que você não vai fazer isso com medo, porque a pessoa medrosa ela se fecha em si mesma, ela se recolhe, está na hora de você sair para amar, começa amando quem Deus pôs perto de você, não é possível viver sem amor, e o diabo sabe disso, por isso ele quer enfiar na sua cabeça que você é uma pessoa rejeitada, e olha, se você der atenção para ele, ele te prova, usando as pessoas que não gostam de você, todo mundo tem uma cota de gente que não gosta delas, eu tenho, a Paula tem, o Peter tem, o Arthur tem, o Carpaneli tem, olha para mim aqui, você tem, não sei se já te falaram, mas tem uma boa notícia para te dar, tem muita gente que não gosta de você, você sabia? mas tem muito mais gente que gosta, você tem mais gente que gosta de você e que te ama do que você imagina, tem duas coisas que são equivocadas na sua vida, primeira, muitos dos amigos que você acha que são seus amigos não são, isso é um erro que você comete, por isso que você se entristece, porque você se frustra chamando de amigo gente que não age como seu amigo, e segunda coisa que você se equivoca, você é mais amado do que você pensa que você é, por isso que na hora das dificuldades aparece a ajuda de onde você nem imagina, porque as pessoas estão te vendo e tem gente que se identifica com você, e por que que eu não vejo mais? Porque sem fé é impossível reconhecer o amor inclusive das pessoas, não só o amor de Deus, paga-se um preço muito alto quando nós não nos sentimos amados, preço muito alto com carências, com desequilíbrios, com ciúmes, com invejas, com compensações, com doenças e todo tipo de protesto, porque quando uma pessoa não se sente amada, ela tende a se tornar agressiva, a pessoa agressiva quer chamar atenção, você já parou para pensar que talvez a sua agressividade seja uma declaração de que você não está aguentando mais viver sem o amor das pessoas? Olha, a pessoa agressiva ela faz esses atos violentos, tem esse tipo de atitude para chamar atenção, porque está buscando ser valorizada, está buscando ser elogiada, está buscando ser reconhecida como pessoa, mas a agressividade é um jeito infeliz de querer ser amado, não é por esse caminho que você será, mas pelo caminho que a palavra de Deus está te indicando hoje, trazer Deus para a sua vida, fazer uma experiência de fé, se permitir de novo a oportunidade de amar as pessoas, e você vai ver como isso vai dar um fruto maravilhoso na sua vida, se você puder feche os seus olhos um pouquinho, coloque as mãos sobre o seu coração e peça ao Espírito Santo que repouse sobre você nesse momento, sobretudo se você está nesse momento de agressividade e você nem tinha prestado atenção que essa agressividade foi brotando da rejeição das incompreensões e do sentimento de você não se sentir querido amado são muitas as formas de agressão desde os gritos a cara emburrada a indiferença o desprezo da vida pede ao Espírito Santo agora Senhor vem consertar em mim o que está quebrado como é importante amar e ser amado e a palavra de Deus nos diz nesta manhã algo que talvez você não soubesse Deus nos amou primeiro ele nos ama sem medidas e nada afasta o seu amor por nós Deus tem um ciúme zeloso de você ele ama tanto você que ele carrega os seus fardos por isso que você está aguentando porque tem alguém te ajudando a carregar os fardos da sua vida e ele confia em você mesmo quando você erra então não desista de você mesmo porque Deus não se cansa de amar não se cansou de amar você e quem descobre o amor de Deus vai se encher de alegria e vai mudar de vida e Espírito Santo de Deus amor de Deus sobre mim dá-me a graça de eu amar com esse mesmo amor que eu estou sendo amado porque se eu amo a Deus e se Deus me ama eu também devo amar o meu irmão abre os seus braços e diga Senhor vem amar em mim Senhor dá-me a graça nesta manhã de viver uma experiência profunda do teu amor por mim Senhor eu não quero apenas saber que eu sou amado eu quero sentir esse amor Senhor eu preciso Senhor mostra para mim o quanto o Senhor me ama desperta em mim essa fé que me faz reconhecer o grande amor que o Senhor tem por mim porque ser profundamente amado por alguém nos dá força o amor de Deus por você é a força que você precisa e amar alguém profundamente nos dá coragem Senhor nós te pedimos a graça de amar e ser amados nesta manhã e eu sei que o Senhor pode obter esse milagre para mim conceder esse milagre na minha vida eu preciso Senhor amor amor em mim amor em ti amor em nós eu digo que sim amor em mim amor em ti amor em nós eu digo que sim mesmo se não te amaram mesmo se não te amaram se com amor não te olharam oh pai sempre te amou e ama Deus com amor sempre te olhou canta isso amor em mim amor em ti amor em nós eu digo que sim amor amor em mim amor em ti amor em nós eu digo que sim e você está se encontrando com esse amor todos nós nós que já sentimos este amor estamos sendo banhados nessa manhã mas muitos que receberam o primeiro anúncio você você já tinha ouvido mas não tinha caído no coração e agora você é tomado por esse sentimento você que está aí com as lágrimas nos olhos porque realmente desejou eu quero amar eu quero amar a Deus como esse rapaz está falando eu quero experimentar como eles estão experimentando chega até você esse anúncio o amor de Deus o você é infinito é o maior amor do mundo obrigada senhor porque o senhor se derrama agora sobre uma mulher que se identificou muito na pregação do Márcio quando falou que era uma pessoa difícil não sabia amar porque não recebeu amor você se identificou porque você é agressiva nas palavras e você não quer mais isso você não quer mais isso na sua casa para os seus filhos com as pessoas que você convive e o primeiro sinal que você vai perceber deixa amor se derramando sobre você é que o medo foi embora obrigada senhor porque o senhor arranca da vida destas pessoas o medo você que tinha medo da morte medo de acidentes você vivia insegura inseguro de dar passos concretos em direção até mesmo da aquisição da sua casa própria do seu carro da sua independência você que vive com seus pais não tinha coragem de relacionamentos definitivos obrigada senhor porque o senhor quando entra na nossa vida o senhor realiza uma obra completa e você que ouve isso pela primeira vez e deseja isso vá falando com o senhor se é a primeira vez que você faz diga a ele de tudo que você viveu mas que agora você está com esse desejo ó pai do céu eu quero experimentar esse amor esse amor que vai saciar todas as minhas necessidades bendito seja senhor obrigado senhor obrigada porque o senhor chega numa segunda-feira o senhor não tem dia pra chegar o senhor é bem-vindo sempre obrigado porque o senhor chega na canção nova novamente após todos esses dias de luto reafirmando que o senhor nos ama que nós não precisamos ter medo de nada e que o senhor vai seguir ao nosso lado bendito seja senhor por esse amor que é o amor que nós precisamos preciso dizer também Paula Márcio me recordo de uma das pregações que o Márcio fez aqui no Sorrindo pra Vida e que expressa pra nós muito bem essa relação que existe entre medo e amor medo e amor que o Márcio trazia assim que a gente acha que o contrário de medo é coragem mas aqui com o Márcio ouvindo eu também aprendi e tomei posse que o contrário de medo não é coragem é confiança o contrário de medo é confiança confiança em que? confiança no amor de Deus que está em nós nos sustentando em toda e qualquer situação por isso o amor lança fora todo medo porque o contrário de medo é confiança e nós somos chamados a ter confiança no amor de Deus amém amém vou querer ouvir do Rodrigo quem rezou conosco nessa manhã quem já recebeu de Deus essa graça e quer partilhar porque o seu testemunho evangeliza também quem está em casa e nós também que estamos aqui é isso mesmo foram muitas manifestações Paulo e Marcio do povo ainda se referindo ao Padre Jonas ainda se referindo a todo o movimento e desses movimentos todos que o povo de Deus tem feito aqui nas nossas mídias nas nossas redes sociais no e-mail aqui do Sorrindo para a Vida eu separei dois para representar todos mas eu queria dizer para vocês que vocês foram aqui acolhidos pelos e-mails pelas mensagens mas de forma muito especial a Dona Angélica Quintanilha ela é de Teresópolis Rio de Janeiro e ela trouxe o testemunho da sua mãe e da experiência de amor que ela fez por meio da TV Canção Nova das pregações do Padre Jonas ela colocou para nós assim Bom dia Paz Jesus quando soube da passagem do Monsenhor me emocionei por imaginar a alegria dele ao alcançar a meta ao chegar ao céu depois durante esses dias fui meditando sobre a influência dele e de ser o sim na igreja católica e de forma muito especial na minha história de salvação aí ela vem narrando agora a história da mãe minha mãe faleceu em 2008 com câncer ela dizia bendito câncer que me fez mudar de vida a Canção Nova fez toda a diferença na vida dela ela era sócia fiel sofreu muito no seu casamento foi muito humilhada muito sofrida foram muitas traições no casamento e com pessoas da família e quando ela já se preparava para abandonar tudo dar o troco se vingar enfim ela conheceu o Padre Jonas e a Canção Nova ainda no tempo dos cavalinhos aí ela colocou risos quero contextualizar você é que tinha um tempo nos inícios né que a TV Canção Nova dividia a programação nós comprávamos horários o Canal dos Cavalhos o Canal dos Cavalhos pela parabólica exatamente nos inícios da TV aí ela estava no meio da missa os cavalos atravessavam e ela contextualiza aqui e coloca risos que foi nessa época que a mãe dela conheceu a Canção Nova conheceu o Padre Jonas e ela disse eu preciso conhecer essa TV nessa época ninguém tinha TV por assinatura aqui no interior ela comprou a TV parabólica para poder beber dessa fonte que é a Canção Nova anos depois em 2000 ela descobriu o câncer e foi colocando em prática tudo que o Padre e a Canção Nova havia plantado em seu coração os cabelos caíam e ela dizia Deus dá Deus tira louvado seja o nome do Senhor e foi lutando perdoando e mudando ela teve tempo de se reconciliar com todos e de amar até o fim e seu testemunho sua salvação é fruto do sim de Monsenhor Jonas Abib e da evangelização que a Canção Nova promove o testemunho tem muitos outros detalhes que não daria para contar aqui mas o que importa é que quando a obra é de Deus ela não se finda nós vamos e vamos com tudo e estamos intercedendo aqui para que vocês não desanimem mesmo com a ausência do Padre Jonas que vocês sejam fiéis e sustentem essa obra e termino dizendo é por isso que eu ajudo a Canção Nova e aí já aproveito aqui para mostrar a sequência aqui gente os dois testemunhos que separei para que possa ficar registrado né e representar todos vocês que mandaram para nós aí os seus e-mails dizendo os seus testemunhos com a vida do Padre Jonas a Eveline Rocha Aragão ela colocou assim não sei como começar então começo agradecendo obrigado 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 Padre Jonas seu sim gerou vidas incontáveis eu sou fruto do seu sim hoje sou consagrada e membro da comunidade recado mas para chegar até aqui necessitei do alcance do carisma Canção Nova na vida da minha mãe Anísia nós somos de Fortaleza que pela intercessão dela me fez retornar a nossa igreja a partida de Monsenhor Jonas mexeu demais comigo eu vivi no mesmo tempo que um eu vivi no mesmo tempo que um santo que logo veremos nos altares se Deus assim permitir seu sim Monsenhor mudou a história da igreja no nosso país o amor que existe em seu coração a clareza na escuta da vontade de Deus e a obediência mesmo muitas vezes sem entender como tudo se daria deu a essa obra Canção Nova uma beleza indescritível enfim eu tenho tanto para falar do que enxergo hoje na minha vocação que só me mostra a face de Deus no mundo não dá para descrever tudo aqui a vocês que estão nessa bancada eu a vocês que estão nessa bancada e aos que não estão a Val o Sapo todos que estão aí diariamente saibam que vocês foram muitas vezes resposta e consolo ao meu coração Deus os abençoe e como o Monsenhor Jonas disse que vocês façam coisas maiores que as que ele fez pois com Deus tudo é possível amém e o Williams ele colocou assim gente olha que bonito foi bem uma frase ele colocou assim bom dia queria testemunhar que o velório do Padre Jonas foi um verdadeiro retiro espiritual a transformação e o revivamento da alma Monsenhor Jonas ele foi um exemplo para toda a juventude e é um exemplo para toda a igreja obrigado TV Canção Nova por toda a transmissão vocês proporcionaram para nós um grande retiro nesses dias foi uma benção né Márcio muito obrigado agradeço a esses testemunhos e faço aqui um convite em nome inclusive do nosso querido Padre Jonas vamos evangelizar isso vamos juntos evangelizar vamos levar a palavra de Deus você que não se sente preparado para pregar ou até pensa que tem um carisma diferente o Senhor te chamou para ajudar esta obra Canção Nova a fazer esse trabalho então no dia de hoje ajude esta obra a se manter faça a sua doação doação.cancionova.com ali você tem vários meios quisermos nós ter um dia que chegasse um dia em que nós não precisássemos pedir meu querido eu sei que muitas pessoas até se incomodam com isso mas todo dia eles pedem o dia que não precisar a gente não pede e para a gente não precisar é só todo mundo se antecipar já mandar a sua ajuda já chega no 100% no décimo dia eu vou falar para a Paula que hoje é só agradecer porque a gente não precisa mais pedir mas enquanto tiver necessidade de pedir nós vamos estar aqui incentivando você porque é o último mês do ano último mês do ano mas é 100% do ano precisa fechar vamos mostrar o resultado do esforço da família Canção Nova vamos lá nesse final de semana mesmo com toda a nossa luta olha aí gente nós chegamos aos 56% subimos 4% está faltando 44% nós temos os 9 dias úteis o pessoal me atualizou aqui são 9 dias eu pensei que era até 10 são 9 então são 4,9% ao dia Márcio significa que quem é sócio já sabe as formas encontra a sua forma se é pelo boleto se você recebeu faça a sua doação no valor que você conseguir nesse boleto aqui de cima da manutenção que a gente chama e todo final de ano vai o boleto duplo para você realizar o seu algo a mais o sócio acaba realizando mesmo espontaneamente a gente achou uma forma aqui esse é o valor mínimo de 20 reais se você puder quem pode ajuda com pouco quem pode com pouco mais ajuda com pouco mais quem não é sócio Márcio deu o caminho o site está aí na sua tela doação.cansaonova.com encontre a forma melhor para você tem gente que já aprendeu Pix mais pois é pix.doação arroba cansaonova.com está aí a chave para que você possa fazer a sua doação por meio dele antes de você confirmar dá uma olhadinha lá se está endereçado o beneficiário seja Rádio Canção Nova está certo? se não aparecer volta de novo escreve direitinho pix.doação arroba cansaonova.com vai aparecer o beneficiário certinho todos nós temos a oportunidade de fazer o nosso algo a mais nesse mês mas você que pode fazer o seu algo a mais para além dos 20 reais ajude por aqueles que não podem nós contamos eu sei que tem muita gente boa que se pudesse dar um presente de Natal a quem precise e tem muita gente que gostaria de ajudar a Canção Nova com esses 20 reais e não pode você poderia ajudar por elas também então veja como você pode fazer e se puder fazer já nesse dia de hoje nós agradecemos porque a terceira semana do mês é sempre é sempre é mais difícil e esse mês eu ainda já chamo atenção porque até o dia 20 contas muito altas porque dobra o imposto dobra o tem o valor de salário mais o décimo terceiro então a Canção Nova precisa realmente de todo o nosso esforço do esforço de quem ama a gente agradece muito obrigada Marcio valeu vamos dar de presente para o Monsenhor Jonas nesse final do ano 100% né 100% acho que ele merece estamos querendo muito gritar o 100% se Deus quiser vamos gritar Rodrigo obrigado amanhã tem mais feliz pra vida tá bom tá combinado obrigada Peter valeu Arthur obrigado vocês encerram com música pra gente e a gente continua aí com a programação a rádio tem a dela a TV o pessoal do Youtube fica ligadinho tem programação especial preparada pra você simbora então vigia esperando a aurora qual noiva esperando o amor é assim que o cérebro espera a vinda do seu senhor é assim que o cérebro espera